O Oceano Pacífico Se tornando homem e mulher, descobriram um amor puro e natural. Com o tempo, tiveram um filho. Porém, num trágico acidente, eles foram levados pelo mar para longe de sua ilha. Vagando durante dias, eles acreditavam que a vida deles e a de seu bebê acabaria. Então, um barco que por ali passava se aproximou. Pequena embarcação a este bordo! Olhem este bordo! Usem o vento! Desçam o bote! Cuidado aí! Esses são os bote! Esses são os bote! Vá para lá! Vá para lá! Jogue a corda, Kierney. Puxe o barco para cá. São dois, Capitão. Um homem e uma mulher. Mortos ou vivos? Mortos, senhor. Mas tem uma criança aqui embaixo. O quê? E está viva. Eu fico com ela. Obrigado. Não sobe. Portanto, nós encomendamos seus corpos à profundeza dos oceanos para que voltem ao estado anterior. Esperando a ressurreição dos corpos, quando o mar abrirá a mão de seus mortos e a vida do mundo virá atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.